E tamo de volta com mais... Total War Ferro. Galera, tem um soluço agora. Eu percebi uma coisa triste. O Garit declarou guerra contra nós. Por algum motivo, o Garit nos traiu. Os caras nos odeiam. Eles eram meus vassalos. Eles declararam guerra contra nós. Por quê? Isso é muito estranho, né? Eu tava tranquilão com o Garit. Eu tô no lugar errado ali na câmera. Aqui, o Garit agora nos odeia. Olha isso. Por que eles quebraram a vassalagem comigo? Não é esquisito? Vai entender. Era pra eles serem nossos amiguinhos. Aqui a gente tinha vencido uma batalha no final do episódio passado, né? Temos as unidades bem poderosas aqui. Vamos vir na corte. Eu gostaria de conseguir alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tramar contra. Durante a guerra civil, tudo fica mais fácil, né? Acho que eu já tramei contra todo mundo. Tramar contra o próprio rei? Uma ameaça? Ameanças. Ameanças mesmo. Eu já tenho uma trama do tipo. Não dá pra fazer o que eu quero. Fazer a solicitação? Capanga? Não. Já fiz. Eu acho que eu vou tentar pegar amizade com esse merda aqui, então. Vamos lá. Conspirar. Espera aí, doido. Eu revelo uma trama minha? Ah, eu posso revelar uma trama minha? Não, mas aí esse cara vai ficar... Não, não vou conspirar, não. Alguém fez uma trama contra mim. Eu espero que essa trama, ela... Não seja uma trama que vá me tirar do cargo, né? Tem dois generais que não se movimentaram. Tem esse aqui que tá recrutando. Sinceramente, será que vale a pena vir aqui pra cima? Acho que vale super a pena vir aqui pra cima com esse cara aqui. Vamos lá pra cima com esse maluco. E lá em cima a gente vai resolver as pendengas ali. Vamos botar pra recrutar a unidade forte aqui pra defender. No endgame vai precisar. Aqui em Parra eu vou fazer uma bastilha. Porque eu não quero inimigo andando por aqui e tomando cidade. Vamos lá. Kurunta. Kurunta. Ancira tem uma guarnição poderosa, né? Vamos lá. Eu preciso destruir a guarnição de Ancira, tá? Não dá. Droga. Eu ia... É melhor fazer um serpo em Ancira e segurar o máximo do Cisor. A guarnição é fraca. Beleza. A guarnição dos caras é bem fraquinha. Dá pra pegar a torre de serpo? Vamos pegar a torre que a gente fica a dois turnos, né? Deixe a fome quebrar eles. Deixe que a fome quebre ele. Olha, dois turnos. Em dois turnos a guerra civil acaba. Com o fim da guerra civil e tita, eu provavelmente serei o rei. Destrava jogo, pra eu poder ver ali a polia da coroa. Aê. Eu tô com 202 de legitimidade e um vassalo. Com o fim da guerra, eu vou poder vassalar mais gente. Será que a campanha vai acabar com o fim da guerra? Porque eu vou tentar pegar Zipalanda, Bruçanda... Eu vou tentar pegar tudo isso daqui. Se eu pegar essas regiões aqui, eu vou praticamente encerrar a campanha, né? Caramba, é impressionante, né? A velocidade que a campanha acaba no total faraó. Não que eu ache ruim, mas acaba rápido. Deixa eu vir aqui em... Acho que nessa cidade aqui dá pra recrutar. Vamos recrutar em Abrostola. Recrutar um general aqui. Eu quero um general que ande. Pronto. A blade of Hattie. A blade of Hattie. Eu vou recrutar uns machadeiros casca. Minha coroa precisa de suporte. Pra gente poder quebrar os caras na porrada. Fazer um exército baratinho pra matar invasores, né? Ahn... Coraça, escudo médio. Ahn... Ahn... Olha. Vamos recrutar. Não vou usar escudo, não. Vamos usar arco com ele. Arco comum. Pronto. Esse cara vai ser arqueiro. Vamos passar o turninho. Oh, filho de uma égua. Olha isso, mano. O rei Tito atacou a gente pelas costas. Caramba, corre. É impossível lutar contra dois exércitos assim. Vamos ver quem é que consegue atacar a gente. Vem, Supiluliuma. Ah, não veio pra cima, não. Esses caras aqui... Tá caindo, né? A versão, grande potência. Olha, eu vou fazer uma oferta aqui com eles pra não ter que destruí-los. Vamos lá. Faz permuta pra ficar de boa com eles. Vamos lá. Não dá pra vencer essa batalha aqui. Mas será que eu recuar e eu morro? Vamos ver. Você precisa de novo plano. Olha pra mim agora. Eu consegui recuar sem morrer. Nossa, que sorte. Eu ainda tô na corte. Eu ainda estou na corte. Eu consegui tirar dois da corte. Olha isso, cara. Pasa, maluco. Vamos pegar... Vamos reivindicar essa posição aqui. Essa posição aqui é melhor. Sinceramente. É, diminuir o custo de recrutamento e outras coisas. Isso ajuda muito mais. Lanceiros. Acho que lanceiro e carruagem tá ótimo. Ah, vamos lá. Não dá pra fazer mais nada aqui porque eu já peguei várias coisas. Eu já gastei minha ação. Esse cara aqui me atacou. Eu tava recrutando quando ele me atacou. Vamos vim cá pra baixo. Pra Sibirra. Se ele for pra listra, eu vou ter que ficar de olho. Mas eu acho que aqui embaixo... Eu acho que se eu emboscar esse cara, ele morre. Ou eu entro aqui. Vamos entrar aqui e recrutar, né? Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Carruagem Anatoliana ou carruagem Itita? 84? 89? Caramba, é melhor? Caramba, essa carruagem é melhor. Eu tenho vários machadeiros, dois lanceiros. Acho que eu vou recrutar mais um lanceiro. Pra fazer uma linha de frente boa. E vou recrutar uns arqueiros. Por sua família. Pronto. Por sua família. Pelo bem de sua família. Gostei da fala do personagem. Ah, Burussanda tá com a mão de obra ruim. Instabilidade. Vamos lá, Kurunta. Ó o Rei Itita aqui. Não tem como atacar esse merda aqui. Você não vai escapar. Filha. Trouxe o inferno. Deixa eu vir pra cá. Eu acho que eu consigo pegar esse cara e emboscar ele aqui nessa região aqui. Onde tem árvores. Fazendo meu movimento. Vamos vir aqui. É a melhor coisa que eu posso fazer. Ele vai tomar Aspona. Eu tenho certeza. Ele não vai descer. Ele não vai descer igual um cavalo, né? Eu acho que ele com certeza vai tentar tomar a região de Aspona. Pô, olha isso aqui, cara. Tem de inimigo já. Eu pensei que os inimigos fossem descer. Por isso que eu recrutei os inimigos aqui embaixo. Os aliados aqui embaixo. Vamos vir pra cá. Entra aqui em Gordio. Se eles subirem... Ok. Os Fridges não são tão... É... Ignorantes a ponto de sair atacando, né? Eles têm uma... Uma tolerância. Eles demoram um pouco mais a nos atacar. Eu acho que eu vou ganhar a Guerra Civil. Eu só preciso aguentar... Tempo suficiente aqui de... De diplomacia, essas paradas aqui. Se o Garit nos atacar, ferrou. Eu estou em controle. Se o Garit vier pra cá, a gente tá ferrado. Deixa eu... Desfazer isso aqui que dá reposição. Deixa eu ver um negócio. O prédio que aumenta a quantidade de recrutamento. Eu acho que esse é o melhor prédio. Esse é o melhor prédio que tem, na moral. Se eu não fizer esse prédio aqui, eu não consigo recrutar minhas unidades. Vamos desfazer isso aqui. E vamos recrutar mais um general na Alásia. Pra não ficar sozinho aqui. Esse aqui vai ter que ter escudo, senão ferrou. Vamos lá. A Alásia é uma região tão difícil de defender que precisa de um general só pra ela. Vamos lá. Agora eu já tenho... Eu já tenho umas unidades aqui. Vamos pegar escudeiro cananito aqui. Beleza. Construção? Isso aqui dá o quê? Influência? Eu vou desfazer esse aqui. Eu vou fazer outra. Pronto. Vamos lá. Rezar pro Kuruta conseguir pegar o rei e Tita. Tá os dois na atitude de marcha, mas acho que eu pego esse maluco aqui na emboscada. Cara, olha que nojento. É o Carro Magedon, galera. Carruagem, Carruagem, Carruagem. Carruagem. Isso é um Carro Magedon, doido. Isso... Isso é aquele jogo de atropelar os outros lá, mano. Você tá doido, cara. Eu vou te dar de Carruagem. Eu vou te conquistar. Guerra Civil Egípcia. Isso. Consegui. O inimigo falhou. Ele falhou em perceber a nossa emboscada. Mas mesmo assim, é uma derrota valorosa. Eu duvido. Salva. Eu duvido que isso aqui é uma derrota valorosa. O cara falhou em ver minha emboscada e ainda assim é uma derrota. Não faz sentido. Por causa das Carruagens, né? O jogo bota muita fé nas Carruagens. Olha só, galera. Eu vou posicionar a emboscada bem aqui. Não vai ser fácil. Mas a gente vai tentar, né? Pega as minhas Carruagens aqui. Eu vou vir com elas aqui atrás. Já chargeando esses caras aqui. Prendendo as Carruagens inimigas. Cara, vai ser muito difícil isso aqui, na moral. Eu tô aqui pensando. Essa chuva tá atrapalhando tudo, tá? Essa chuva tá atrapalhando tudo. Não vai ser nem um pouco fácil isso aqui de ganhar aqui. Vamos lá. Pausa. Caramba. Já charge e pausa. Você, 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 charge aqui. Aqui. Você aqui. Eu acho que eu vou chargear aqui. Chargear aqui. E vou ter que virar nesses caras aqui, mano. Que são mais fraquinhos. Porque as Carruagens vão ter que causar um estrago aqui. Vamos lá. E você aqui. Se eu prender as Carruagens do cara, eu tenho uma vantagem. Você bate no rei. Esse machadeiro aqui nojento. Enquanto isso, o resto dos arqueiros... Deixa eu ver. Pera aí. Você bufa as unidades com investida. Vamos lá. Pronto. Bufa aqui. E vai ser difícil. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E tá geral bufando. E geral indo pra cima agora. O negócio é... Vamos lá. Vamos atirar aqui. Essas Carruagens aqui eu já não sei o que vai dar. Mas a gente segura o inimigo aqui o máximo que der. Sobrou um aleatório aqui sozinho. Alguém aqui. Beleza. Conseguimos cercar aqui. As flechadas estão matando os caras aqui. As Carruagens estão pegando no inimigo aqui. Ataca aqui. Cara, vou perder minha Carruagem. Não vou... Vem pra cá. Ah, droga. Olha isso. Carruagens inimigas indo cá pra cima. Aqui a gente ganhou. Eu vou tentar correr aqui. Porque eu não vou conseguir chegar... Chegar do outro lado sem me fuder aqui. Vamos lá. Vamos prender os caras aqui. Ataca aqui. Você ataca aqui. Você ataca aqui. Conseguimos. Conseguimos ficar longe das Carruagens inimigas. Vamos ir pra cá com o Kurunta. Caramba, que sorte, cara. Vamos lá, Kurunta. Aqui a gente meio que apanhou. Os caras conseguiram acabar com a gente aqui. Mas a gente tá matando o inimigo aqui. Vamos lá. Pega aqui. Não é fácil matar Carruagem no meio da chuva, hein. Vamos lá. Atira aqui. Olha isso, cara. A velocidade que a gente deleta Carruagem com os arqueiros. Eles morrem muito rápido, cara. Beleza. Matamos aqui. Atira aqui agora. Nesses arqueiros, nesses caras que não conseguem... Nesses caras não conseguem enxergar na gente. Nossos arqueiros vão dizimar eles. Pronto. Eles até que chargearam, mas a gente botou pra correr aqui. Pronto. Dizima esses caras aqui, maluco. looking the weak. Faster now. Axes. March, brothers. Spears. Strike with purpose. Destroy them. Inatti's name. March. Esse cara aqui não vai recuar, não? Parece que a gente conseguiu ganhar a emboscada, hein? Vamos lá, machadeiros. Vamos lá, meus machadeiros. Maluca, esses saqueadores são muito poderosos, mas vamos lá, é nosso. Pronto, acabou aqui. Acabou porra nenhuma, cara. Beleza, botamos a carruagem pra correr. Cara, agora eu sei como os egípcios se sentiram na Batalha de Cádiz, hein? Na maior batalha de carruagens da história humana. Você tá louco? A gente perdeu metade das unidades só por causa de carruagem que ficava indo e voltando, mas nossos lanceiros são todos vivos. Toda a nossa estratégia meio que foi difícil de implementar por causa dos... Os caras full armadura com carruagem matando a gente. Vamos lá, mete flechada aqui nos caras. Vai morrer tudo. Tá demorando a morrer, hein, meu amigo? Nossa, a chuva tá atrapalhando a gente, galera. Boa, aqui a gente ganhou, é nosso. É claro que os inimigos vão voltar aqui, né? Vão ficar aqui esperando. Vamos lá. Beleza, esses arqueiros aqui... Nossa, os caras tão sobrevivendo por causa da chuva, olha isso. As flechas não acertam eles. Não acredito nisso. As flechas passam voando pela orelha dos caras, não mata. Mais uma carruagem batendo na gente aqui, ó. Ah lá, pronto. Prendemos, caras. Prendemos aqui. Não tem chuva. A chuva tá... A chuva tá atrapalhando eles, né? Mas não tem chuva que faça a gente perder, não. Ó, tem um merda vindo tudo ali, ó. Essa carruagem é pesada. Só tem sete carruagenzinhas. Eu acho que a gente ganhou essa merda aqui, ou não? Não acredito nisso, cara. Vamos lá, ganhamos aqui, acabou. Meu! Mesmo a gente tendo ganho aqui, ainda tem unidade voltando, né? Essa batalha tá foda. Vamos lá. Fábio faz a formação aqui. Olha isso aqui atirando em mim. Vai continuar atirando, que se foda. Vamos vir pra cá. Esses caras aqui vão dar aquele charge pesadão, mas a gente vai segurar. Tem uns malucos lá, ó. Escaramuçador. Caramba, cara. Nem parece que a gente matou o general, né? O jogo não aceita a nossa vitória. Olha essa chuvarada do... Isso aqui tá bonito, não tá? Isso aqui tá muito bonito. Maluco o cara dando lançada no peito do outro. Aê, parece que a gente acabou. Parece que a gente ganhou aqui. Nossos machadeiros... Nossos Mercedes acabaram com os caras aqui. Meu amigo, caramba! Que batalha foda! É nossa! Caramba! Não perdi nenhuma unidade. Foi uma batalha... Bem difícil. Eu acho que isso encerrou o reino do... Do Super Liuma, né? Eu destruí o Mercedes dele e ele. Foi nossa! Qualquer coisa a gente só corre. Se tiver batalha agora. Mais uma batalha. Eu vou correr. Vamos lá. Tuana tá oferecendo paz. Eu acho que... Eu não vou aceitar. Eu vou esperar pra ver se a minha coroação vai dar paz à Tuana. Vamos ver. Quando os deuses escolhem a você... Cara, ele é muito mais bonita que a dos egípcios. Para ajudar os braços. E levar os fortes. Caramba! Você vai se tornar... Uma achada de ferro. Não é de bronze. O grande rei... dos Hittites. Todo mundo tem algo a fazer. Ah lá! Agrediram a gente. Eu vou participar. Caramba! Agora eu sou o grande rei Itita. A guerra acabou. E terminou comigo como rei. E eu ganhei o machado. Eu ganhei o machadão, cara. Machado Celestial de Tarhuna. Vamos equipar ele. Esse machado é maravilhoso. Caramba! Agora sim! A cinemática dos Hittites é bem bonita, né? Ela é diferentona da dos egípcios. Que recebem a coroa na cabeça. Os Hittites recebem o machado para liderar o povo, né? Em combate. É bem mais... Eu acho ela muito mais bonita. Pelo menos a simbologia, né? Todo o rei Itita... Não que todo o rei tinha que lutar, né? Mas definitivamente tem uma simbologia na questão do combate, né? Dá para matar esse cara aqui? Vitória, Kadimena? Não vou lutar isso aqui, não. Morre. Pronto. Eu matei, não matei? Vamos executar esses bandidos aqui. Pássaro aqui. Acaba aqui. Incontestável. Agora eu vou vassalar uma penca de pessoas... Com o único intuito de distribuir poder para os príncipes. Desse jeito eu consigo... Manter o império poderosíssimo. Deixa eu ver aqui. 32 de 60. A gente consegue um bônus legal quando a gente vassala os inimigos, né? Esse cara aqui não tem por que fazer outras... Botar outras armaduras nele, não. Deixa eu ver. Não tem nenhum arqueiro nessa facção aqui. Nessa região do mapa. Que droga. Vamos pegar dois escaramuçadores feijos. Para poder trollar os malucos. Beleza, ganhamos o poder da coroa. Eu tenho 200 e pouco. Vamos vir aqui. Escolha um poder real. Presença na corte. Eu vou indicar um general meu. Deixa eu ver. Anexação forçada. Competência. Reunir recurso. Vamos pegar a anexação forçada. Pronto. Isso aqui vai ajudar a gente para caceta. Agora está todo mundo abaixo de mim e não vai mais ter guerra civil por um tempo. Vamos lá. O que eu posso passar lá? Canesh tem quantas províncias? Uma. Vamos ver quem é que tem pouca província para eu anexar. Suculili uma tem dez. Esse aqui tem uma. Esse aqui tem duas. Para anexar tem que ser uma só. Droga. Para vassalar, né? Na verdade, anexar não é vassalar. Anexar é pegar para mim, né? Vamos ver. Quem vale a pena? Eu não vou pegar uma província que está do outro lado do inferno. Eu não vou pegar uma província que está do outro lado do inferno, né? Nunca voltar. Não vou pegar uma província que está do outro lado do inferno, né? Iblos? Caramba, dá para eu anexar esses caras aqui? De fora? Como o Gublar? Não, não acredito. É eu. Dá para anexar a gente de fora? Não acredito. Eu vou unir essa terra. Esses caras aqui em Kuiza, não sei o que, seria bom anexar eles, né? Mas eles estão muito perto do meu inimigo. Eu luto contra o Hattie. Kanesh também está muito perto do meu inimigo. Aí é complicado. Aí como é que faz isso aqui, hein? Deixa eu ver. Conquistas estrangeiras aqui. Kades, Sumuri, Kades. O Gaiti, Ébola, Halab e Alala. Deixa eu ver. Tuana. Kurosanda. Zipalanda. Atusha. Laranda. Tarso. Não tem regiões aqui que eu vou querer vassalar. Deixa eu ver. Eu luto contra o Hattie. Talvez essa daqui? Para eu poder... Para eu poder me defender dos caras. Talvez essa daqui, não é? Vamos lá. É uma região itita. Então talvez valha a pena. Vamos tentar vassalar alguém que é poderoso e que está do nosso lado. História vai me lembrar. Tipo esses caras aqui. Vamos lá. Speak plainly. Vamos lá. Buscar acordo. Eles querem Burusanda. Burusanda aqui do lado, né? Burusanda é uma cidade que só dá comida. Eu acho que vale a pena. Eu vou ter um grande... Um grande paredão entre meus inimigos aqui. Vamos acrescentar a proposta aqui. Vamos lá. Pronto. Com isso eu já vassalei um território que eu precisava ter. Ah lá. 35. Com isso eu meio que vassalo um território que eu precisaria ter. Acredito que o jogo reconheça como um território... Aliado agora. Vamos lá. Vamos lutar contra esse inimigo aqui agora. Eu vou te romper! Vitória incontestável. Olha. Vamos lutar para não perder a carruagem. E vamos lá. Será que consigo passar por aqui? Eu acho que eu consigo passar por essa floresta aqui. É uma boa cobertura para os slingers deles não me matarem. Esse mapa é novo, galera. Olha isso. Eu não me lembrava de um mapa com lama. Com esse lama a sal aqui. Achei interessante. Eu sinceramente não me lembrava. Será que... Ah, eu descobri uma parada triste. Talvez eu possa estar errado. Mas... Eu descobri que florestas não pegam fogo nesse jogo aqui. É... Só pega fogo vegetaçãozinha rasteira. Essas florestonas não pegam fogo. Eu fiquei meio bolado quando eu descobri isso, sabe? Fiquei meio triste. Meio tite. As carruagens estão lentas, mas elas estão vindo pelas árvores de qualquer jeito. Eu só preciso posicionar elas de um jeito que eu consiga fazer isso aqui, ó. E pegar o general deles ou os fundeiros deles. Acho que até os machadeiros deles aqui... Eu consigo matar. Eles não têm armadura nenhuma. Idiots! Nosso bolso vai lhe levar! O cara... Eu queria que tivesse legendinha no combate. Será que tem como ativar a legenda no Total War Faraó? Eu acho que não tem como ativar a legenda em Total War Faraó. Pra gente ouvir, entender o que agora tá falando. É pouquíssimo dano que as pedradas dão, né? Opa! 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 O! O! Ó, pera aí! Eu vou vir pra cá sem problema. Vamos vim cá pra trás. Pra atrair os disparos, né? Mesmo a gente tomando pedrada pra cacete na fuça. Vamos atrair os disparos dos caras daqui. Pros arqueiros poderem se posicionar. Vamos lá. Atropela e vaza. Ó, metade da vida. Foi ótimo. Deu bastante dano. Atropela e vaza. As carruagens ficam indo e voltando, cara. Isso é impressionante. Eu tô matando todo mundo aqui. Tá funcionando aqui a... A estratégia de pegar as carruagens e mandar pra cá funcionou. Ah, vamos lá. Spears faz aqui a muralha. Machadeiros ficam preparados aqui pra morrer. Esses caras aqui ativem o avanço quando o inimigo chegar aqui. Do que o inimigo chegar aqui, a gente ativa o avanço. Já chegou. Vamos lá. Beleza. Esse avanço aqui vai ajudar a gente a dar um dano pesado nos caras, né? Com mim, men. Arro, voa! Mete flechadas aqui. Deixa eu ver. Eu não quero que esses caras saiam da formação. Vou ficar parado aqui. Ataca aqui. Olha o quanto que esses pondeiros são cascudos, cara. Eles tomam todas as flechadas e continuam vivos. Pronto. Beleza. Já pega os arqueiros e manda pra cá, pra fora. Esses arqueiros aqui é quem vão matar os inimigos. Pô, botão pra correr aqui. Vamos chargear ali. Nossa, nossos machadeiros estão quase morrendo aqui, cara. Segura. Segura a linha aí, doido. Hold the line. Hold the line. Aqui desse lado aqui a gente tem que ajudar. Vamos voltar com o nosso general aqui, se ele conseguir. A carruagem vai bater aqui nas costas, os caras. Olha isso, cara. No meio das árvores. Carruagem subindo ladeira. Meu amigo, não chegou não. A carruagem não conseguiu chegar não. Ela não sobe ladeira. Vamos vir aqui. Hold the line. Aqui a gente atravessou com o maluco. Ataca aqui. Vem pra cá. Caramba, conseguimos. Ataca aqui. Vamos vir aqui com a chariote. Esses fondeiros aqui vão ficar até o final da batalha. Chato pra cacete. Beleza, aqui atrás acabou. Boa. Vitória, cara. Batalha na floresta. Batalhas na floresta deveriam ser mais... Bem feitas. Porque não é que é ruim. Só é ruim de enxergar. Não tem uma penalidade muito grande. Além da visão. GG. Os porreteiros mataram pra caramba. Os lanceiros seguraram e os caras arregaçaram aqui. Minha legitimidade só cresce com essas batalhas aqui. Ah, uma pergunta pra vocês. Ah, que já jogaram total hora, é claro. Quem nunca jogou responde também. Vocês acham que o mapa de campanha, ele precisa ser tão bonito a ponto de pesar o PC da gente? Porque assim, eles melhoram o mapa de campanha, ele fica cada vez mais bonito, né? Mas tem um problema. As batalhas continuam todas iguais. As batalhas, elas... O cara... Eles melhoram o mapa de campanha, mas as batalhas, elas são todas iguais. Então, do que que adianta melhorar o mapa de campanha? Eu fico pensando nisso. Uai. Eu não posso equipar, não? Eu não posso equipar o arco, não. Caramba. Só o Kurunta pode equipar, né? Porque ele dá a realeza. Decreto disponível em Hatch Central. Produz ouro. Vamos lá. Vamos colocar um dos nossos aqui como... Como comandante aqui. Pronto. Dá pra colocar mais um? Eu não posso reivindicar porque não é minha... Não é minha ação agora. Mas agora eu tenho um alto comandante aqui. Ótimo. Deixa eu ver... Não tem mais o que construir aqui. Aqui em Taço, né? Agora eu posso fazer um baita exército e invadir o Garit. Ou eu posso fazer paz com eles. Por enquanto. Eles não aceitam não, ó. Safado. 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 Vamos vir aqui. Faz o prédio de recrutamento. Espaço de recrutamento. Agora a gente vai poder recrutar mais gente. Pronto. Recrutar uns cinco lanceiros. Dá pra recrutar uns caras mais poderosos aqui, inclusive. O Garit vai virar a Lásia, né? Provavelmente. Eu vou acabar com esses caras aqui. entrepostos em Taço. Deixa eu ver. Acho que comida, né? Comida e santuário pra Harina. Que é a deusa. Eu só posso ter dois generais, né? Ah, esse aqui tá quase no máximo. Ah... Ah... Como é que é? Esqueci o nome. Tá quase no máximo a parada com a Harina ali. Bom, esse cara aqui vai ficar em Laranda. Vamos botar mais um cara aqui. Pronto. Eu vou ter que escolher o que esse cara vai gerenciar, esse príncipe aqui. Ah, vamos lá. Presença e manutenção pra unidades de nível alto. Eu acho que... Fortitude e manutenção pra unidades nativas é melhor. Não quero exército caro, não. Eu tenho Frija, Amânia e Laranda como vassalos? Eu não sabia. Agora que eu tô vendo. Eu não me lembrava que Laranda era a minha vassala. Ah, eu lembrei agora. Eu vassalei ele entregando o território, né? Vamos vir aqui. Zipalanda. Tarso. Será que eu consigo vassalar esses caras aqui? Ou vou ter que invadir? Deixa eu ver. Ah, ele quer Tarso. Ah, ele quer Tarso pra ele? E eu posso vassalar ele? E ele vai ficar do lado do meu inimigo? Olha só. Tá, pera aí, pera aí. Vou vassalar esses caras aqui. Então vamos vir aqui, ó. Desfaz tudo o que eu construí aqui. Cancela. Tomara que conte como uma anexação, né? Vamos lá. Se eu vassalar Carquemi... Eu vou ter um vassalo ali pra me proteger dos Ugarites. Pronto. Agora Carquemi... Ataca o Ugarite. Perfeito. Laranda, eu quero que vocês ataquem esses invasores aqui. Perfeito, doido. 38 de 60, ó. Vassalamos os caras. Agora tem uma parede aqui contra os meus inimigos. Tem um paredão aqui, ó. Carquemi. Tem essa parede aqui laranda. Os caras não podem me atacar agora nessa direção, pelo menos. O que que dá pra equipar aqui que o jogo manda? Rações. Vamos lá. Construção em Hachi. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. E eu acho que eu vou estar fazendo justamente as unidades que o jogo deixa fazer. Eu quero arqueiros. Eu quero arqueiros, mamãe. Tá. Eu não vou mais brigar com o Supilu Liuma. Talvez não valha a pena tomar a ratuxa. Tá tudo tranquilo, né? Talvez valha a pena tomar... Os outros territórios. Deixa eu ver aqui. Se eu declarar guerra contra ele agora... Ele não tem nenhum aliado do lado dele? Olha só, cara. Eu acho que vale a pena. Será? Ele não tem nenhum aliado. Eu posso destruir o rei, Tita. E tomar todos os territórios dele agora. Eu sou rei. Puts. Eu vou ficar com menos 60. Porque eu fiz paz com todo mundo, né? Tá tudo bem, então. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ir pra cá. Pega o bônus. E começa a fazer um exército melhor pra poder destruir os invasores, né? Eu vou recrutar mais um Mercedes. Acho que eu vou recrutar dois Mercedes. Vou mandar esses espadachins aqui embora. São bem ruins, não são? Deixa eu ver. Vai, 29. Não, eles são bons. Deixa eu mandar esses caras aqui embora. Esses caras aqui eu vou mandar embora. Pera aí. Esses espadachins que eu recrutei, não sei por quê. Vamos lá. Pronto, dois Mercedes. GG. Agora eu tenho três machadeiros bons. E é com isso aqui que eu vou arregaçar meus inimigos. Pra cima eu não tenho o que fazer. Pra baixo é nós. Vamos aqui. Vamos se defender dos povos do mar. Eu preciso me curar também, né? Eu tô bem fraquinho. Eu tô com 22, 16 povoados. Vou ter que ter mais. Aqui eu já não sei o que fazer, doido. Vambora. Vamos descer tudo sem medo aqui. Aqui embaixo eu não preciso brigar. Ih, dá pra matar esse cara aqui. Pensei que eu não pudesse mais andar. Correu, né, trouxa? Ah, filho da égua. Filho da égua. Ah, vamos pegar uns porreteiros aqui. Filho da égua, cara. Esse cara aqui. Será que eu atacar ele pelas costas vale a pena? Vamos tentar. Eu acho que carruagens vão fazer diferença aqui nessa próxima batalha aqui. Deixa eu ver. Vamos recrutar umas carruagens... De escaramossadores. Minha causa precisa de suporte. Minha causa precisa de suporte. Aqui eu já não vou recrutar mais nada, não. Vou destruir esses caras aqui. Talvez eu deva tomar essa região aqui. E depois tomar Sibistra. Sibistra. Eu não tava em guerra com eles, então não seria quebrar o Tratado de Paz, né? Se eu declarar guerra contra os caras. Não conta como uma quebra de tratado. Cadê o general? O Kurunta pode ruxar, né? Agora que eu me lembrei. Arena. Santuário Frígio. Quero pegar bônus com o Kurunta, mas só tem a Arena aqui. Vamos pegar com os dois. Vamos descer rapidão aqui. Pegar bônus com os dois deuses e... Começar a tomar as regiões dele dali. Vamos vir aqui pra baixo. E a gente embosca esse inimigo aqui com essas carruagens que a gente vai recrutar. Já chegou ou não, Kurunta? Aí, chegou. Vamos passar. O que eu tô pesquisando? Cara, eu sempre esqueço. Eu tô pesquisando alguma coisa relacionada à pedra. Não tô pesquisando pedra. Vamos lá. Passa o turno. Tem uma onda teresh chegando, né? Esses caras são céssiles ainda, né? Não hoje ou nunca. Esses caras são o quê? Ah, eu tô na dúvida agora. Vamos passar. É melhor. Olha isso. Pacto de não agressão. Não, eu vou te atacar, meu amigo. Desculpa aí. Esses caras querendo fazer comércio? Eu aceito. Ah lá. Atacaram. O que que é isso? Vocês são loucos? Por que que esses caras atacaram a gente se eles estão morrendo? Os caras são doidos, mano. Me atacaram pra morrer ali. Não vou desfazer nenhuma trama. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu posso colocar mais um cara aqui, ó. Faltam nomear mais um príncipe aqui. Esse cara pôde nível. Vamos pegar... Deixa eu ver. Manutenção. Vamos pegar porradeiro pra ele. Esse cara é porradeiro. Esse cara é... Esse cara é cruel. Vamos atribuir Karkemi pra ele. Pronto. Karkemi é a vassala dele agora. Cada vitória que a gente obtém quando a gente faz um vassalo, melhora o nível de amizade, né? Que a cidade tem com a gente. Isso é legal pra caramba. Só que essa mecânica não é a melhor. A melhor mecânica de vassalagem é a outra mecânica. É a do rei Súculo Liuma. Vai correr, vai correr, vai correr. Correu. Trouxa. Você é um trouxa, cara. Vamos pegar a manutenção aqui. Pronto. Próximo turno eu mato esse cara. Ação na corte. Vamos colocar um dos nossos como... Ah, não pode. Não pode, não pode. Então vamos lá. Dar uma sentença. Pronto. Agora eu posso dar uma sentença de juiz. O bronze e ouro. Um próspero proprietário de terra sem esposa ou filhos morreu após uma longa doença. Como não há ninguém para reivindicar a propriedade, o rei tem a chance de recompensar um de seus súditos em troca de um generoso tributo de bens preciosos ou trabalho. Dois candidatos em potencial serão os que mais beneficiarão a coroa se forem recompensados. Um deles é um trabalhador de cobre altamente qualificado e leal, cujo trabalho é renomado dentro e fora das fronteiras de Hati. O outro é um rico comerciante cuja principal habilidade consistiria em encher os cofres reais com ouro. Eu não preciso de ouro. Eu... Eu quero... Eu quero bônus... Eu quero menos custo de recrutamento com bronze. O trabalho do artesão vai ser melhor. Aqui em Górdio, o que eu ia fazer? Acho que eu ia fazer um prédio desses aqui. Grande templo de Shao Sha. O nome é engraçado. Shao Sha. Ou eu guardo para fazer um desses prédios aqui, né? Super caros, mas vale a pena. Alojamento dos tradutores talvez seja bom. E se eu fizer isso aqui? Treinamento de oficiais. Vamos fazer... Essa é uma província militar. Eu preciso de mais de uma província militar. Senão eu tô ferrado. O exército de Ugarit voltou porque o Irsu atacou a cidade deles, é impressão minha? Caramba, o Irsu é nojento, cara. Atacou os caras ali. Não dá para atacar meu inimigo pelas costas aqui. Infelizmente. Esse cara aqui tá vindo pra cá. Dá para atacar ele? Será que o Kurunta... Não, não chega. O Kurunta não chega aqui. Bom, eu vou tomar a capital dos caras aqui. Então, eu vou vir pra cá. Aí, no que eu declarar guerra contra esse cara aqui, eu já vou tomar a capital dele. Deixa eu ver se ele tem... Ele tem uma guarnição meio poderosa. Eu confio por Hattie. Eu confio por Hattie. Vamos matar esse cara aqui. Eu vou te romper. Eu consigo ganhar isso aqui. Não, eu tô com a vida baixa. Caramba, eu tô com a vida mó baixa, né? Vamos tentar. Se a gente perder... Vamos tentar. Eu acho que a gente não perde isso aqui, não. Vamos lá. Eu vou mandar os caras bem assim. Bem aberta a formação. Pra eu já rápido fazer o cerco, né? Cercar os caras aqui. Porque é a única forma de ter vantagens. Vamos atirar nos... Zagaeiros inimigos. Pra ter aquela vantagem... Pelo menos de... De início aqui. Eita, deu uma travadinha. Ai, ai. Aí tá normal agora. Ahn... Você... Tem um machadeiro agarrado aqui. Já vamos atirar aqui. Já atira aqui. Já atira aqui. Eu acho que eu consigo fazer desse jeito aqui. Ah, filho da puta. Corre pra cá. Os soldados do Haki. Vamos lá. Acho que dá pra fazer desse jeito aqui. Dá pra pegar os caras aqui e matar eles. Não que os machadeiros vão durar muito tempo. Mas definitivamente, ó. Lança nas costas aqui, ó. Vai morrer todo mundo aqui. Caramba, droide. Vai, maluco. Vai, maluco. Filha da puta. Tamo perdendo aqui os nossos aqui. Preciso botar um lanceiro pra correr. Um lança nas costas aqui. Pronto. Botei pra correr aqui. Acabou. Agora atira lá em cima. Acho que agora... Peraí, 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 peraí. Já atira aqui então. Já atira aqui no meio desses caras aqui, ó. Vai todo mundo tomar lança na fuça. Flechada, lança. Olha como é que esses caras amostradores frígios são bons. Eles aguentam tomar bastante flechada antes de cair. O ruim é a moral, né? O moral desses caras é 50. É menos... Cara, é mais do que a do machadeiro, impressão minha. Acho que o machadeiro luta mais tempo porque... Porque ele tem mais vida, né? Ele tem mais armadura. Vou vir aqui. Vamos passar pelo meio aqui. E no que passar pelo meio, fica aqui. Vem pra cá. Cuidado pra não trigar combate. Ai, agarrou aqui. Agarrou num cara aqui. Mano, agarrou em um modelinho aqui. Agarrou em um carinha. Vem pra cá. Taca a lança. Já ataca. Não se surpreende. Vira no general agora. Eu não vejo nada. Caramba, tudo em... Tudo em las puestas del general. Pronto, tá funcionando aqui. Não tem ninguém voltando não. Tem um voltando aqui. Tem um voltando aqui. Tente matar o general rápido. A batalha acaba. O general é forte, mas a batalha vai acabar. Pronto. Clexada nas costas aqui. Pronto, acabou. Acabou, doido. Clexada em las puestas del general. Arraiai. Beleza. Mata aqui agora. Tem uma ou outra unidadezinha. Olha isso. Cara, tudo vindo pra cima. Mata o general logo. Mata o general, cara. Por que você não mata o general, doido? Boa, caiu. Caiu, general. Perfeito, doido. Aê. Caramba. Olha o Ramses aqui. Olha o Ramses de novo. O Ramses adora, adora invadir a festa, né? Esse bug do Ramses é uma coisa, é uma coisa bem complicada. Aê, pega aqui. Seguinte. Vamos voltar pra dentro da cidade. Volta pra dentro da cidade. Vamos recrutar... Uns caras aqui. Talvez carruagens, né? Hum... Duas carruagens anatolianas pesadas. Acho que dá pra gente acabar com os inimigos aqui. The Blade of Hati. Bônus. De manutenção. E vamos recrutar mais gente aqui. É... Deixa eu ver como é que tá a questão de recrutamento. Aqui tá terminando aqui o prédio. Vamos melhorar logo? Pronto. Já tem prédio nível alto agora. Agora dá pra recrutar uns capã... Uns espadachins... Canalitas veteranos. E uns arqueiros Sirius Labs. Isso é o suficiente pra defender um território, né? É o suficiente. O Porunta tá aqui. Eu vou poder atacar Sibisra. Tuana tava em guerra comigo, mas eu acho que eles vão fazer paz depois. Quer dizer, eu acho que eles não vão se meter nessa batalha aqui, não. Eu vou unificar isso aqui tudo. Karkemi tá sendo atacada por esse merda aqui. Era pra eles poderem se defender, cara. Por que eles não tão se defendendo, hein? Porque eu mandei atacar aqui? Eu acho que não, né? Eu acho que eles têm condições de se defender. Não vou tentar passar lá mais ninguém. Vamos só passar o turno. A gente vai conseguir uma vitória, acho que, em mais de um ou dois episódios. Olha só! Os Frígios são completamente loucos, né? Morram! Aquele cara me atacou! Ao invés de ficar parado na dele. Loucaço! Ok! Vamos ver aqui como é que tá... Ih, eu fracassei nesse evento. What? Vamos ver aqui. Eu tô com 38,60. Tá tudo bem aqui. Tem uma trama contra um aliado meu. Eu vou cessar ela. Ou eu pego isso aqui. Peguei o dono de supressão de revolta. Vamos lá. Ráte ocidental. Eu preciso de novas unidades aqui. Grace! E a poder! Vou matar esse cara aqui. Caramba, tá aparecendo um monte de gente aqui nesse território, né? Não tá aparecendo muito? Não era pra ter tanta gente aqui, né? Pronto. Essa terra é minha, doido. O que você tá fazendo aqui na minha terra? Ali tem 10. Eu não sei se eu tô pronto pra derrotar esse cara ainda. Vamos pegar uns bônus aqui. Deixa eu ver... Pátio... Ah, tá tudo bem aqui. Vamos entrar aqui na cidade pra encher nossa vida. Pega aqui o bônus aqui você. O que que eu posso recrutar que pode ajudar? Acho que só lanceiro, né? Vamos recrutar uns dois lanceiros frígios aqui. Ou a gente recruta... Não, pera aí. Assaltante casca. Isso aqui vai ser bom. Nossa comida tá acabando. A gente tá com 10 mil de comida apenas. Ó o Ramesses aqui! Caralho, Ramesses. Bão de deus. E a Lenderes foi destruída pelos caras, dos povos do mar. Grace e poder. Vamos colonizar aqui. Vamos matar aqui. Break seus espíritos! Os caras devastaram o Calenderes, mano. Minha futura cidade. Eles nos pouparam o trabalho, né? Eu já ia destruir a cidade de qualquer jeito. Eu não queria que eles tivessem devastado ela, mas... Obrigado. Ó o machado do cara, mano. Esse machado é roubadaço. Machado em forma de meia-lua. Me dá comida. Pronto. Coloniza a Calenderes. É um território importante. Pronto. Perfeito. Eu pego isso aqui? Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar mais isso aqui. Pra eu poder pegar... Corrida e bolo de investida, né? Caramba, destruí a cidadezinha, cara. A Lenderes vai me dar comida, né? Pelo menos isso. A comida que eu perdi aqui eu vou recuperar. Corrida e glória. Deixa eu ver um negócio aqui. Vir pra cá e ajudar na defesa é melhor do que ficar parado, né? Mas eu vou recrutar mais uns carinhas aqui. Uns três arqueiros sírios, pronto. Com isso aqui eu consigo invadir o território ali em cima e começar uma... Uma corradaria franca ali. Deixa eu ver aqui. Sibistra, vocês têm amigos? Vou ver. Eu não vou chamar... Eu posso chamar. Beleza, chamei meus aliados contra ele, mas não precisava. Tadinho, cara. Destruição total, destruction. Devasta pra ganhar bônus. O fato dos povos do mar terem devastado a cidade fez com que caísse até a civilização, né? Vamos lutar. A saideira, galera. Simboeiras. E vamos lá. O exército inimigo virá por aqui. E o nosso tem a obrigação de interceptá-lo. Ele vai passar por aqui? Ah, tem um caminho por aqui. Caramba, já dei mole. Já não vou pegar o cara na direção que eu queria. Então vamos fazer o seguinte, eu vim aqui com as chariots. Tá dando uma travadinha, mas tá tudo bem. Vamos vim pra cá. Com nossos frígios. Nossos machadeiros assaltantes hititas. E nossos frígios aqui. Aqui a gente não consegue acertar os caras ali, né? Nossa, tá dando uma travadinha bem insolente, né? Porra, o que tá acontecendo, cara? Por que tá dando essa travadinha? Isso não é travadinha de batalha, não. Olha lá os caras correndo. Será que vale a pena dar um charge nas costas desses caras aqui? Vamos lá, vamos ver. Ficaram de costas pra gente? Deve valer a pena charjar aqui. Toma. Fica de costas, trouxa. Pra você, Bear. Aqui a gente tá atirando ali. Olha. Vamos se aproximar, né? Sem correr pra não cansar. Eu não sei se esses caras vão sair daqui de dentro. Duvido. Mas vamos meter flechado aqui. Caramba, esses caras são meio horríveis, né? Tomara que eles deem logo o update nas carruagens que atiram flecha, porque... Não tá valendo a pena usar, não. Vamos lá. Vamos só atacar fogo aqui. Nossos machadeiros e titas aqui vão acabar com os caras aqui, ó. Olha o tamanho do machado do cara, velho. Vai, lanceiro. Ele pisou em mim. Deu um chute na minha boca a ele, mãe. Beleza, vamos ficar aqui. A gente tá acabando com os caras aqui. Não tá sobrando nada aqui. Vamos vir aqui. Aqui os caras dos Slingers estão atirando na gente, mas a gente tá matando eles também. Vamos acabar com esses caras aqui. O inimigo resolveu entrar por aqui. Deixa ele entrar que a batalha vai ser muito mais interessante pra gente do que pra eles. Pronto, nossos arqueiros acabaram com esses malucos aqui. Eu não gosto muito dos projéteis desse jogo. Seria muito sincero. Eu prefiro... Eu sou old school, galera. Eu prefiro os projéteis do Medieval 2 e o barulho do tiro. O barulho da flechada no Medieval 2 é um barulho interessante. Faz um barulho de flechada batendo no ferro. Por algum motivo eu acho mais legal. Vamos entrar aqui. E vamos atacar aqueles escaranguçadores reais ali. Eu acho que a coisa mais inteligente a se fazer aqui é essa, né? Vamos lá. Oh, nojento! Oh, arqueiro! Vamos vir aqui. Oh, porra! Tudo torto aqui. Fica aqui. Meu irmão! Aí, agora tá normal, pelo que eu tô vendo. Vamos atacar aqui. Pronto. Machadada na pulsa. Caramba, derrubou. Olha o cara no chão. Ah! Beleza, foi na lateral aqui. Já matou aqui. Beleza, chargamos aqui os escaranguçadores de armadura. Que o jogo insiste em fazer sobreviver, né? A batalha foi nossa. Eu acho que esse cara vai voltar. Vamos matar ele. O negócio é fazer voltar. Fazer recuar, no caso. Aqui a gente já voltou pra recuar os inimigos. Vamos entrar aqui com o exército do Kurunta. Olha isso aqui, velho. Oh, 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 maluco. Oh! Você realmente vai ficar indo e voltando? Sério? Vai ficar indo e voltando isso aqui. Ali a gente botou pra fugir um cara ali, né? Mas vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Deixa eu ver. Vamos para o seguinte. Pega todo mundo e já manda pra cá. Já manda esses caras tudo pra cá. Charge aqui. Se fizer errado, perde aqui, mano. Esse cara vai voltar, esse espadachinho. Vamos lá. Boa. Conseguimos atropelar aqui. Eles têm bastante armadura, mas dá pra matar. Caramba, é armadura pra caramba. Beleza, eles estão morrendo agora. Eles vão recuar. Aqui tá demorando a vir por causa desses caras aqui que ficam... Vem pra cá, merda. Ô, merda. Vem pra cá. Não fica parado, não. O cara fica parado ali. Boa. Acabamos com esses caras aqui. O outro maluco aqui tá voltando. Como eu suspeitava. Vamos matar esses caras aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Cerca aqui com os machadeiros. Pra não deixar passar. Aqui a gente vai matar. A gente tá tacando fogo na cidade. Vem, doido. Vem aqui. Aproxima aqui. Pera aí. Aproxima aqui devagar. Bom, os arqueiros vão trucidar aqui. Esses cercos, as cidades pequenas são muito legais. Eu sempre gosto mais deles do que batalhas, super batalhas. Aqui a gente ganhou. Olha o cara tentando passar pela gente sem lutar. Matem eles. Pronto, acabou. Aqui já era. Tentaram vir pra cá e se fuderam. Devagar aqui. Devagar não, né? Devagar não é uma... Olha aqui. Os caras voltando aqui. Beleza, os arqueiros trucidaram aqui os inimigos. Mata aqui. É a única coisa que dá pra matar com esses arqueiros aqui. Todo o resto das unidades tem armadura pra caramba. Talvez umas milícias, uns porreteiros dê pra matar, amantes. É melhor mirar nas ameaças, né? Olha isso, cara. Esses caras são resistentes pra cacete. Tancando três unidades. Espeiras! Busque! Marcha, irmãos! Arroca, voa! Com mim, menino! Busque! Esse cara aqui vai vir aqui. Ataca aqui. Vamos chargear esse maluco aqui. E esses inimigos aqui. Peraí. Agora acho que dá pra chargear bonito, né? Vamos lá. Todo mundo tá na frente. Toma! Beleza. Aqui vai. Vem aqui. Com as chariots. Por algum motivo tem uma carruagem bugada aqui, ó. Olha aqui. Ah, merda. Agarrou na casa aqui. Ahn, vamos lá. Desativa aqui o modo andar todo torto. Bate aqui. Destrói eles! Vem. Vamos lá. Vamos lá. Move! Spires! Vem você aqui, meu nobre. Tem que ser devagarinho Senão a gente vai perder Se não for devagarinho Não vai perder isso aqui Os machadeiros estão atropelando aqui Pronto, já vira aqui Não dá pra capturar com a carruagem Mas dá pra Dá pra fazer uma maldade aqui Tá no mormaço, a gente tá cansadão Cara Pronto, tamo ganhando aqui Caramba Pronto, flechada nas costas aqui Eles vão tentar fugir Eles vão tudo morrer agora Vamos ficar parado aqui com as carruagens Vamos vir pra cá Caramba O cara tá no modo Ele tá no modo de avanço até agora Vai entregar, maluco Vamos lá Olha isso, cara Ataca aqui, doido Pronto Eu tinha me esquecido disso Pronto, aqui foi Agora a gente usa a carruagem aqui pra Pegar os malucos na porrada Por que que vocês frijos não estão aqui? Marquinhos na porrada O cara parado aqui Ok, aqui Faz a defesa aqui Faz a defesa aqui E você fica aqui Essa carruagem tem que ajudar aqui Ganhamos aqui Vamos lá Vamos lá Três aqui Vem pra cá Maluco, eles saem tudo pra cima da gente ali, né Talvez a gente vá perder essa batalha Se a gente não fizer direitinho aqui Eu vou tentar matar o outro general deles aqui Se as carruagens me obedecerem Eu consigo Pronto, ataca aqui Ataca aqui Cara, olha isso aqui Tem uns caras bugados aqui A IA meio que desliga, né Em alguns momentos Aí você fica sem su... Olha isso, cara Carruagem parada aqui Os caras bugaram Desligaram aqui Vem pra cá Guerreiros, casca Ataca aqui Pronto, nas costas Que o ataque de vocês é insano Ah, meu Deus do céu Pronto, agora a gente tá indo pra cá Pronto, agora a gente tá indo pra cá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ficou os caras presos aqui Eu não consigo Eu não consigo me movimentar Ficou os caras agarrados no chão ali Vamos lá Vamos atropelar geral aqui Quanto atropelo o general inimigo aqui Recuo aqui Vamos tentar atacar pelas costas Boa, matamos um general aqui Acho que tá bom já Vamos vir pra cá Pra segurar esse ponto aqui Manda geral pra cá Agora a gente pode vir pra cá com o Kurunta Meu amigo Cercamos os caras aqui Não foi fácil Ah Tenta matar esse cara aqui Já ativa isso Running pra cá Vai pra cá, ataca Beleza Esse cara aqui tá fugindo Como é que tá esse merda aqui Botar as carruagens pra ir atrás, né Não tem o que fazer Ah, ganhamos? Acabou Acabou rapidinho aqui Nem usei o Kurunta, cara Kurunta nem brigou Nem precisei do Kurunta aqui Vamos matar Vamos pegar kill Nossa, não tá matando nada Ai, essa engine Essa engine é ruim Aê Sim, tá o machado De Taruna Nojento Acho que é esse o nome do machado A cidade é minha E se Bistra foi destruída, né Nossa, eu esqueci o nome da facção Beleza É nosso Aí sim Aí sim Perfeito Agora eu tô cercando nossos inimigos aqui Em breve tudo será Kurunta 38 e 60 pontos Bom, no próximo episódio eu vou tá tomando essas regiões aqui É... Ratusa não Deixa o Rei Itita lá em cima Mas provavelmente... É... Tuana eu não sei Porque a gente acabou de fazer paz, né Mas... Eu vou tá descendo aqui Eu vou tá unificando essas regiões aqui E aí sim Aí a gente vai destruir E conquistar toda a Hachi Fui!